Altar enviou Tem que fazer o react do Prata Gamer Mostrando o cativeiro de Chernobyl Melhor vídeo de todos os tempos Você vai se surpreender E ver o lixão que o nosso vampiro mora Um nojo meu Deus Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer Sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site Que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante tachinha do amor Porque o lance era o seguinte Quem me fazia Era o irmão do Kiko Loureiro Para de ver essa merda Exigimos que assista imediatamente O Prata Gamer O cativeiro tem que ser avaliado por você E sentir o nojo do lixão do vampiro Por que cara? O Prata Gamer mostrou o cativeiro? Ah não Mostrou não Cadê cara? Ah pô Então vou meter o pé Vou dormir galera Tô com muito sono já Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank Licença e bem-vindos ao canal O Prata Gamer O que é isso cara? Galera Hoje como prometido É mostrar o quarto Quando chegar aos dois mil e inscritos Aqui pode ganhar Traga a vida aqui Descobri ele esses dias O cara é surtado Já tretou com o Fallen E com o Gaules A troco de nada Poderia ver? Quem? Dá acesso à sala ali E... Vamos lá Vamos começar o tour Meu quarto não é grande Quarto normal Pequeno Mas vamos lá Se a mão não cansar Vamos lá Você pode ver aqui a cama Tama mesmo normal Solteira Viu com um monte de controle jogado Essa coleção de carrinhos Você pode ver aqui É do meu segundo pai Podendo assim dizer Meu quadrasto Ele recortava aquele bagulho de jornal Sabe? Celinho que tinha E trocava por esses carrinhos Até hoje ó Dentro do plastiquinho Nunca tirou Não sei se isso vai valer alguma coisa Vamos lá Ele quer vender a coleção do velho Vamos lá pessoal Ó É aqui que eu gravo ó Eu boto o celular aqui Esse banquinho aqui Você tá vendo com o ventilador Eu boto lá Sinto E gravo É assim que a gente faz a gravação Beleza? Vamos mostrar pra vocês aqui o notebook Esse notebook aqui que tá ferrado Deixa eu operar rapidinho Não sei se vai dar pra vocês verem Mas a tela tá trincada Tem que trocar a tela Tá? Tem que trocar a tela Vamos continuar A TV ali Vocês podem ver que a TV Não é uma TV grande A TV normal Fica ali o ar condicionado O Prata Games trabalha Aqui eu vou mostrar os poderosos Onde ficam os poderosos Só um momento aqui Deixa eu ligar aqui a luz Outra luz aqui Que aí vai dar pra enxergar melhor Isso Caralho Acho que ele ficou muito forte Aqui o Play 4 Mais embaixo Tá aqui o Play 3 ligado Tô dando uma ligadinha nele Pra dar uma moralzinha Vocês podem ver O tema do Daytona É isso aí pessoal Anonymous User Fala galera Beleza? Aqui é o Franklin É Baltar Caiu no conto da pobritude Não mostrei nada de novo Só tenho um caixão pra eu dormir A TV Que é o clássico do canal Uma STI 720-59 Senta aqui mais ou menos Na cama aqui E esse ângulo que eu tenho Não sei se vai dar pra vocês verem É mais ou menos assim Mais ou menos assim É isso Sentando aqui na caminha Papá Um armário com bonequinho Você vai ver as plantinhas Coisa de mamãe O Prata fica com esse bonezinho Dentro de casa Jogando videogame Cara Porra Se fosse meu filho Eu ia ter uma porra Seu vagabundo Vai não far o emprego Porra 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 Lanta Lanta Adora botar esses pagos Aí você pode ver Um computador velho ali Um computador bem velho mesmo Mas é um bagulho de 10 anos atrás Ele liga Funciona Mas é velho É velho Podre Podre É isso aí pessoal Não tem muito mistério Mas pra quem tiver curiosidade Ali eu morro Ali é brabo Do outro lado ali Ali é brabo Ali é brabo A chapa é quente A chapa ali é quente Isso aí pessoal Não tem muito mistério Esse é o meu quarto game Aqui Tipo Vou pegar aqui Os poucos jogos Quarto game Porra Eles são Cara Quatro game Porque o que Tem um videogame Lá dentro Vem de mídia física São poucos São poucos Porque Eu vendo Mas não sinto Fala aí Que O que Quase caiu Jogo novo Com demo aberta Wardens Risen Jogo BR Risen E aí galera Jogo do Ink aí Demo aberta Depois a gente dá uma olhada Quilzone 3 Isso aqui é o Jurax World Tá ali no PS3 FIFA 12 O F1 Que nem é meu Do amigo meu Rodrigo Salve pra ele E esse de eSport Aqui Tenho Mas nem uso Porque precisa de câmera Precisa de movie Aqueles moviezinhos Do PS3 O Death Stranding Que eu tô jogando Cabra do Zodíaco Batalha do Santuário Existe esse 3 Esse F1 aqui Nem sei se tem Trofé Online Acho que nem dá pra platinar mais E esse clássico aqui O Police of Persia Tem um pouco Depois vamos mandar Uma foto Lá no meu Twitter Tem quanto tempo Essa p*** Jogo Só que eu vendo A maioria dos jogos Também vai saindo na Plus 3 anos atrás Tá bem mano Esquentando a cabeça Não saiu na Plus O importante é ter o jogo Na conta lá A hora que eu quiser Eu baixo o jogo Eu sempre assino a Plus Mesmo Não deixo de assinar Desde que eu Comecei a usar PSN Em 2015 Nem esquenta a cabeça Não ligue Sou fredor Flamenguista Tomou de 4 a 0 Do Atlético Mineiro Tristeza É isso aí pessoal Mas aí mano Vou falar uma parada Pra vocês Polêmico Pra fechar a live Que eu tô com muito sono Prata Games É melhor que aquele Cogu Cogumelão do Games Com toda a minha sinceridade Ué Tô falando Sabe qual é o problema Vocês menosprezam o cara Porque o cara é pobre Porque o cara não tem um dente Porque o cara Porra usa boné Por isso que vocês Menosprezam o cara Agora se ele estivesse Num cenáriozinho Bonitinho Fazendo um gerador De lero lero Aí vocês iam Dar valor pro cara A verdade é que a gente Vive num mundo De aparências Prata Games Essa é a verdade Rodrigo Baltar Entrou no sorteio Com 5 tickets Cara Filho Olha Vou contar pra vocês Viu Depois que come uns brigadeiros Que todão fez Ando muito sonolento Ultimamente Não sei o que tá acontecendo Galera E minha bunda tá doendo